E dando prosseguimento ao nosso especial sobre Marielle Franco, falaremos sobre a atuação da vereadora na Câmara de Vereadores. Um ano e três meses ela conseguiu romper barreiras, desenvolver políticas inclusivas e aprovar projetos importantes para atendimento da população carente da cidade. E aí eu pego o telefone, eu levo pra ela, falo ó, já ligaram, ela sentou na cama, quando eu falei, passou de 20 mil votos, ela ficou assim uns 5 segundos, ela soltou aquele do C, né, cá, aí eu, ela ficou, vamos, a gente tem que ir pra lá, a gente tem que ir pra lá, daqui a pouco as pessoas foram ligando, 30 mil, e a gente pegando a Avenida Brasil pra ir pra lá. Daqui a pouco ela parou assim no lugar lá, 40 mil, ela falou, gente, eu não tô acreditando, e ninguém acreditava nisso, tipo, a gente tava muito assim, quando a gente chegou na Lapa, foi uma parada muito sinistra, assim, tipo, eu não tenho outra explicação, tipo, das garis até as mulheres que vendiam latinha, todas, todas, todas falando, tipo, me representa, votei em você, sabe, assim, muita gente, muita gente, gente que falou, eu vim de Campo Grande pra cá agora, pra celebrar com você, e ela, assim, abraçando todo mundo, né, a mãe chorava, chorava, ela chorava, todo mundo chorava, mas, e aí, quando ela tá numa posse, eu acho que a gente vê um amadurecimento muito grande, porque ela tomou aquilo no peito, tipo, é a minha responsabilidade, eu tenho que honrar, eu não posso vacilar. Novas caras, novas pautas, mais representatividade. A composição da Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro mudou. O ambiente, ainda majoritariamente masculino, agora conta com nomes como Marielle Franco, que pretende levar a voz das mulheres negras e dos moradores de favelas para o legislativo. Significa escoar, trazer as pautas desse perfil, dessa característica que você traz, que não só me compõe, mas compõe boa parte da equipe que compõe o mandato, né, o debate das questões de gêneros, né, o debate da relação da favela na cidade, o debate da negritude, que eu acho que são temas que já passaram de estar na ordem do dia e precisam estar representados na Câmara Municipal. O fundamental da gente ocupar a parça pública, ocupar os espaços públicos, com a vigília ontem, né, aqui na Candelária, para além da gente falar desses 24 anos e de Candelária nunca mais, é o quanto que as organizações da sociedade civil e sempre pessoas que resistem por dentro do Estado valorizam essas iniciativas para a alteração desse quadro. Seja por ela ser mulher, seja por ela ser mulher negra, seja por ela ser mulher jovem, seja por ela querer o parto natural, seja, recaia sobre essa vida da mulher, né, Por isso que a gente fez esse lema de As Nossas Vidas Importam. Projetos votados abordam temas como creche para crianças em período noturno, campanha contra assédio em transportes públicos, direitos e representatividade da mulher, em especial da mulher negra, e dispositivos para que adolescentes cumpram as medidas socioeducativas e sejam inseridos no mercado de trabalho. Momentos como hoje mostram que a gente tende a ter esperança na desconstrução dessa sociedade hipócrita que a gente tem e que a gente vai seguir na luta para a desconstrução disso, independente de quem hoje esteja disposto a votar contra o que a gente acredita numa sociedade mais justa, mais igualitária, que era pelo que a Marielle lutava, era o que a Marielle construía. Dar continuidade é dizer a quem matou e a quem mandou matar a Marielle que não nos calarão, não nos calarão. O legado dela irá continuar, irá permanecer. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.